Olá alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de história, que na videoaula de hoje nós iremos revisar o nosso assunto, que é o capítulo 3, reinos e impérios africanos, destacando da página 54 até a página 57. E 7. Mas antes da gente adentrar nos nossos slides, na nossa revisão, retomada do nosso assunto da videoaula passada, eu quero destacar o que? Só vou fazer um breve comentário da importância desta data, que é o 7 de setembro, que comemora-se o que? A independência do Brasil. Do dia 1º até o dia 7 de setembro, dia 1º de setembro, até o dia 7 de setembro, comemora-se a Semana da Pátria. Mas é bom que se diga que todos os dias é dia de a gente celebrar a pátria na qual vivemos. E o que é pátria? Pátria é o lugar onde nascemos como cidadão, né? Que a nossa pátria é o Brasil. E no próximo dia 7 de setembro, será uma terça-feira, comemora-se então a independência do Brasil. Quando o Brasil começa a nascer enquanto país, enquanto nação. Essa ideia que a gente tem hoje de país, de nação, de pátria, começou a nascer aí, a partir do 7 de setembro de 1822, quando o Brasil adquiriu a sua independência. Ou seja, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, deixou terras que estavam sob o domínio de Portugal. Portugal, Portugal, metrópole. E começa a andar, começa a nascer enquanto país, ter leis, ter forma de governo, ter organização política, econômica. Então, é por isso que é a nossa data mais importante. A data mais importante do Brasil é a data da sua independência. É que isso acontece em 7 de setembro de 1822. Na próxima terça-feira, no próximo 7 de setembro, que este ano cai no dia de terça-feira, o nosso país, Brasil, está completando 199 anos de independência. E que a gente sabe que tem muito a ser construído. E boa parte dessa construção, para que o país, a nossa pátria, se torne um lugar cada vez melhor para morar. Que a gente possa realmente ser uma brava gente brasileira em saúde, educação, geração de renda, emprego. Uma sociedade que, pautada no respeito, na tolerância, muito a ser, dessa construção, vocês é a esperança. Vocês, estudantes, são a esperança de um Brasil melhor. É a esperança da nossa pátria. Das mudanças para se viver em um país cada vez melhor. São vocês. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. E viva a independência do Brasil. Viva o nosso país. Viva a nossa pátria. Viva nós, povo brasileiro. Brava gente. Agora nós vamos para os nossos slides. Aí nós estamos vendo a África dos Grandes Reinos. que antes dos europeus chegarem no continente africano. A África era formada por vários reinos. E esses reinos que nós estamos estudando. Nós já estudamos o povo do... Do Mar... Já estudamos o povo do Gana, o Império de Gana. Agora nós vamos destacar o Império do Mali. Império Mali e o Império Sangai. Vem algumas coisas da África, né? Antes da chegada dos europeus ao continente africano. Um continente rico em diversidade cultural. E que entre a África e nós, povo brasileiro, existe uma ligação muito grande. Porque a partir do século XVI, quando povos vieram para cá, não só vieram para contribuir com a mão de obra escravizada, mas contribuíram também para formar nosso povo brasileiro. Nos nossos costumes. Na nossa identidade. A nossa diversidade. Herdamos muito dos povos africanos. Então vamos contar com a minha vida. Nós temos mais uma vez que nós vamos ver o Império do Mali. A ascensão e a queda de Império. A ascensão quando se desenvolve, quando adquire o seu apogeu. E a queda quando esse Império vai ser dominado por outros povos. Que vai estar em destaque aí da página... Página 54. Aí nós estamos vendo aí que o Império do Mali... Império do Mali, no século XIII, o reino de Gana foi conquistado por povos vizinhos que fundaram o Império Mali. O soberano do Mali, o rei, denominado Manza, era o comandante militar, político e religioso do Império. Recebia tributos do seu súdito. Recebia tributos do povo que estava sob o seu domínio. E as principais cidades do Império eram Dijané, Gaó e Tubucu, que vocês estão vendo no mapa. E a população do Mali era composta de várias etnias. Sendo os mandingas, a principal delas, no século XIV, o Império era composta de povos da região do Rio Senegal. E vocês podem aumentar o conhecimento de vocês lendo o nosso livro didático da página 54 e o Império. O Dijané do Balho também estava próximo ao Rio Níger. Então, nós temos aí a importância do comércio. Esses povos realizavam atividades agrícolas e realizavam também atividades comerciais. E qual a importância do comércio para esses povos? Para as cidades do Mali, para os povos do Império Mali? O comércio era uma das atividades mais importantes nas cidades do Mali, principalmente nas cidades mais importantes que se destaca, de Gené, Gaote e Bucu, né? E que entre os produtos comercializados estavam sal, o ouro, que era uma região rica em ouro, o cobre, o marfim, tecidos e noz de cola, que noz de cola é uma planta de gosto amargo, que possuía propriedades estimulantes e revigorantes. Na cidade do Mali também havia o comércio de pessoas. Havia também a questão da escravização, que eram vendidos ou compradas para trabalharem como escravizados. Apesar da importância do comércio nas principais cidades, como de Gené, Gaote e Bucu, muitas pessoas exerciam outros tipos de atividades. Grande parte da população do Império vivia em pequenos vilarejos e dependia da pesca, da agricultura, da criação de animais para a sua sobrevivência. Em razão da influência do islamismo na região, em algumas cidades como de Gené e de Bucu, foram construídas mesquitas e também madrasas, que eram escolas destinadas ao estudo religioso. Vocês estão observando aí uma imagem que faz uso da cidade de Tubucu. Então, aí, reforçando aí, o comércio era uma das atividades mais importantes na cidade do Mali. O produto comercializado, sal, ouro, que é a exploração do ouro muito forte, uma região rica em ouro, que deu muita riqueza para essa região, para esse povo. Cobre, marfim, tecido, noz de cola. A influência do islamismo na região, na cidade de Gené e Tubucu, foram construídas mesquitas, madrasas, que era uma escola destinada aos estudos religiosos. Continuando, nós estamos vendo os griôs, os griôs muito importantes, que vocês podem estar vendo aí na página 56, os griôs, contadores, músicos e poetas, que transmitiam histórias e canções do seu povo, transmitidas de boca em boca, que é a tradição oral, a palavra falada, hereditário, os mais velhos para os mais jovens, e que eles tinham a tarefa de preservar a história dos povos africanos. Então, no Mali, assim como em outras sociedades da África, a história social, política e religiosa, geralmente era transmitida pelo meio da tradição oral. A tradição oral transmitida e realizada pelo meio da fala, da história e da cultura de um povo ou de um grupo social. A palavra falada, a tradição oral. Nessas sociedades, havia os griôs, homens que percorriam longas distâncias, narrando os acontecimentos passados. Os griôs narravam os fatos em forma de poesia, enquanto tocavam instrumentos musicais. Em suas viagens, eles se aproveitavam para conversar com as pessoas e conhecer novas histórias, a fim de incorporá-las em suas narrativas. Vocês estão observando aí uma imagem que faz jus ao papel tão importante dos griôs para a conservação e a manutenção da história africana. E assim também vocês podem ir para o nosso livro, reforçando a página 56. Nós temos aí o Império Songhai, que vai aí na página 57. O Império do Mali foi conquistado por um povo vizinho, conhecido como Songhai. Esse povo fundou um poderoso império na região do Rio Níger, o Império Songhai. Vocês podem observar aí e retomar a leitura na página 57. Nós estamos vendo aí qual vai ser a nossa atividade. A nossa atividade será o quê? Será escrever um pequeno texto sobre a educação em Tubúcuto durante o domínio Songhai, que durante o domínio Songhai foi construído em Tubúcuto, se tornou um grande centro de estudo. Com cerca de 180 escolas, o ensino islâmico, a religião do islamismo, na cidade abrangia desde a educação infantil até o ensino superior. Que como é um texto, vocês podem destacar, né? Essa importância, a construção de universidades, a construção de centros de estudo. E que para ajudar vocês a produzirem um texto, reforço, vocês irão ler a página 57. Que vocês também podem ler em outros livros, em outras fontes. Certo, turma? Vocês produzam um pequeno texto e que vocês podem até dar um título ao texto de vocês. Vocês estão vendo uma imagem que faz um centro de estudo da cidade de Tubúcuto. Que abrigavam aí, que foi um grande centro educacional. Esta cidade se tornou. Até se construíram universidades. Principalmente para a divulgação da religião islâmica. Do islamismo. Então, a nossa videoaula chega ao fim. Espero que vocês façam a atividade. Reforçando que vamos ler. Se vocês lendo a página 57, vocês têm condições de produzir o pequeno texto sobre a educação. Durante o Domínio Angai. E que vocês fiquem bem. Que estejam bem. Até a nossa próxima videoaula. Até o nosso próximo encontro. Tchau, alunos. Tchau, alunos.